Boa noite, um prazer sempre renovado aqui estar novamente. Hoje, trouxe um tema de muito interesse, a qual é um dos pilares da doutrina. Narra João, no seu evangelho, no capítulo 3, havia um homem entre os fariseus, de nome Nicodemos, príncipe dos judeus. Veio estar à noite com Jesus e disse-lhe, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe, em verdade, na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe fala que, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Por ventura, poderá tornar ao ventre da mãe nascer? E Jesus responde-lhe, dizendo, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O vento sopra aonde convém e escuta-lhe a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é nascido aquele do Espírito. E Nicodemos lhe fala, como pode ser isso? Se tu é mestre em Israel e não sabe disso, não te maravilhes com o que vos digo, necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes de ter lhe dito, necessário vos é nascer de novo. Esse célebre encontro entre Nicodemos e Jesus, narrado por João no seu Evangelho, nos remetem a várias reflexões. Dentre delas, a reencarnação. Então, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a reencarnação. Com o objetivo de, às vezes, esclarecer um pouco mais, porque nós vemos que, às vezes, as pessoas, quando se deparam com um dos pilares desse, se confundem muito. Então, o nosso objetivo hoje é a gente bater um papinho sobre a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural, uma lei natural que é para o Espírito poder evoluir. Então, nós utilizamos dessa ferramenta, que a misericórdia divina nos concede, a fim de podermos evoluir. Então, cada vez que nós encarnamos em mundos de corpos materiais, nós recebemos oportunidade de reparar equívocos do passado. Ao mesmo tempo que nós, nos é permitido também alavancarmos o nosso progresso, através de novos conhecimentos, de novas instruções. E, ainda, nos cabe, ainda, de fazer, de trabalhar e de elaborar um mundo melhor. Então, a reencarnação, entre linhas gerais, nós podemos pontuar por aí. Só que, quando nós analisamos uma lei de qualquer ciência, assim como a reencarnação, pressupõe analisar essa lei dentro do contexto em que ela foi elaborada. Pode parecer muito redundante, pode parecer muito óbvio, mas isso é necessário estar bem claro, que nós vamos analisá-la dentro do contexto da doutrina espírita. E isso a gente vai ver como é muito importante isso. Se nós recorremos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no seu segundo capítulo, Allan Kardec, ele discorre sobre a encarnação. E lá, nós temos uma pergunta, mestre, chave, para elucidar um pouco melhor essa questão, que é a questão de número 132. Então, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, qual é a finalidade, o objetivo da encarnação. E, vamos dar uma passadinha rápida nela, né? Deus a impõe com o objetivo de levá-los à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, ele tem que experimentar as vicissitudes da vida corpórea. Nisto é que está a expiação. Mas ela tem uma outra finalidade ainda. É de colocar o Espírito para poder enfrentar a sua parte que lhe cabe na obra da criação. Só que, para executar essa parte, ele toma um aparelho em cada mundo, de acordo com a sua matéria essencial, a fim de poder cumprir, desse ponto de vista, as ordens de Deus. E, é dessa maneira, concorrendo para a obra geral, que ele também progride. Vamos dar uma analisada melhor nessa questão chave da reencarnação. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Aqui, nos servem de dois elementos muito importantes, no qual nós temos que analisar. Primeiramente, Deus a impõe. Na verdade, essa é uma linguagem que Kardec usa para designar que isso, não é que Deus está impondo, é uma lei natural. É uma lei no qual todos nós estamos sujeitos. E ela está em todos nós. Você quer queira, quer não queira, você vai reencarnar. Deus nos impõe a lei da gravidade. Faz um teste. Levanta. Dá um salto vertical. Vê se você não é atraído pela lei da gravidade. Ou vê se você fica flutuando. Assim é a reencarnação para conosco. Além de ser uma necessidade, para nós, para o nosso progresso, ela é uma lei natural. Todos nós estamos inseridos nela. E Allan Kardec ainda nos fala com o fim de levá-los à perfeição. Então, ele está sinalizando para nós uma direção única. A perfeição. Ser perfeito. Ou seja, eu fui criado simples e ignorante. Fui reencarnando. E fui galgando os degrais. Até chegar ao ponto máximo da escala espírita. Que a gente vai dar uma olhada já já. Então, esse é o objetivo. Então, eu não posso ter uma visão de que olhar para alguém e imaginar que aquele alguém está andando para trás. Eu não posso ver isso. É uma visão muito equivocada. Porque a nossa seta indica sempre a perfeição. É um sentido único. Se eu tenho a posse disso, se eu creio nisso e sigo isso, eu tenho que descartar a mente psicose que Pitágoras aprendeu com os orientais. no qual o espírito reencarna, a alma reencarna. E ela se deixa ser levada pelos instintos animais. E, numa próxima reencarnação, ele vem como um animal. Não há retrocesso. Há uma sinalização única. Eu sigo um caminho à perfeição. Eu não retrocedo. Então, isso é muito importante estar muito bem claro para todos nós. E, Kardec, ainda continua. Para uns, é missão. Para outros, é expiação. Para outros, missão. Aqui, muitos que estão chegando na doutrina agora podem até pensar assim, mas como? Não é um planeta de provas e expiações? E aí, ele está falando para uns expiações, para outros, missões. Isso a gente vai ver com mais detalhe à frente. Isso aí eu vou repassando. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as necessidades da existência corpórea. Aí, está inserido as provas. Muitos perguntaram no item anterior, cadê as provas? Elas estão inseridas aí. Mas, nisto, está a expiação. Isso a gente vai voltar para aprofundar um pouquinho mais. A encarnação, ainda, tem uma outra finalidade, que é colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Se nós formos analisar essa resposta, nós vemos bem claro que existem dois sentidos, duas finalidades. A primeira, a primeira parte que eu li até agora, ela se diz respeito ao indivíduo, a eu, o espírito e ao meu progresso. Já nessa parte, não. Nós vamos ver que, além do meu progresso, eu executo tarefas. Eu sou um co-criador também. Porque eu não fui feito somente para o meu progresso. Isso está a maravilha dessa lei. Ao mesmo tempo que eu vou progredindo, eu vou executando tarefas. E ao mesmo tempo que eu vou executando tarefas, eu vou progredindo. Aí está a maravilha dela. Então, nós não nascemos só para eu ficar perfeito, eu e o espírito ficar perfeito. Nós nascemos também para colaborar com a natureza, com o universo. Nós elaboramos também e construímos os desígnios de Deus. Nós somos uns co-criadores. Só que, para isso se tornar, eu tomo um aparelho em cada mundo, de acordo com a matéria essencial. Então, quando nós reencarnamos na Terra, tanto o nosso corpo físico, biológico, quanto o nosso perispírito, ele nutre dos elementos constituintes desse planeta para poder formar. Claro que cada um, dependendo da sua evolução moral, nutre desses elementos na parte mais pura. Mas é necessário. Independente do mundo que eu estou reencarnando, eu tenho que me nutrir desses elementos constituintes desse planeta. Nós temos o azoto, o hidrogênio, o oxigênio, e tantos outros aqui na Terra. Aqui, na verdade, mataria essa resposta. Por quê? Concorrendo para a obra geral, também progride. Seria um resumo dessa resposta que Kardec coloca para nós no final. Então, ao mesmo tempo que eu executo tarefas, eu vou evoluindo, eu vou progredindo. E, ao mesmo tempo que eu vou progredindo, eu vou executando a minha parte que cabe na obra. Então, isso tem que ficar muito bem claro para a gente poder prosseguir. Agora, a gente vai elucidar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão de provas, de expiações, emissões. Por quê? Muitas pessoas ainda têm uma visão que nós estamos aqui para pagar pecados, entre aspas, que a nossa vida de sofrimento é uma vida que só tem pecados. Isso é uma visão muito equivocada. Essa não é a visão que a doutrina nos fala. Muitos ainda de nós estão enraigados naquela questão do castigo. Nós vemos, nós olhamos a concepção de justiça divina como se fosse um castigo. Como se fosse algo, assim, tenebroso. Mas não é essa a visão espírita. Nós temos ainda essa visão de castigo devido ainda a essa concepção da religião tradicional, ao qual muitos de nós ainda trazemos fortes raízes. Então, nós temos essa concepção, mas não é a concepção espírita. Porque se, às vezes, a gente for ter que todo o sofrimento decorre de uma expiação ou de um castigo, nós vamos reduzir o Criador, a inteligência suprema, a um pai qualquer que, em lugar de educar o seu filho, ele o castiga. Mas Deus não é isso. Um dos atributos de Deus é a sua bondade, a sua justiça. E é isso que nós temos que ver. E é isso que nós vamos esclarecer agora. Primeiramente, nós vamos começar com missões. Missões. Allan Kardec faz um uso duplo da palavra missão. Isso nós temos que nos ater. Por quê? Toda ciência, ela pode fazer o uso de uma palavra no seu sentido duplo, desde que muito bem caracterizada. Isso não tem problema nenhum. Toda ciência faz. E o Espiritismo como ciência, Allan Kardec também utilizou esses sentidos duplos, como alma em três sentidos, médium em dois sentidos, e missões também em dois sentidos. Mas não tem problema, desde que ele caracterize muito bem isso. E Kardec, como um bom professor e pedagogo, ele teve o cuidado de caracterizar muito bem isso. Esses termos técnicos, até hoje, nenhum que eu pesquisei na codificação, nos 21 livros de Allan Kardec, nenhum deles faltou características para você poder distinguir o sentido delas. Então, não há problema nenhum. Aqui, ele faz um sentido amplo e faz um sentido restrito. Então, ele utiliza missões, missão em dois sentidos. um amplo e um restrito. Não tem problema, porque a gente vai ver que ele caracteriza muito bem isso. Primeiramente, sentido amplo, sentido mais geral. Em que consiste a missão nos Espíritos encarnados? Se nós recorremos ao livro dos Espíritos, questão 573, lá ele vai falar sobre isso. Olha lá. Instruir os homens, ajudá-los a alavancar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais, ele fala. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra, cumpre uma missão, como aquele que governa, como aquele que instrui, ele prossegue. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o Espírito se depura, é o que nós estávamos falando até agora, pela encarnação, também concorre dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Olha aqui, eu grafei aqui para vocês. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, aquela visão da concepção religiosa, tradicional, que nós estamos aqui para pagar pecado ou ser castigado, olha que maravilha, nós já mudamos. Eu sou um missionário. Todos nós aqui somos missionários. Desde aquele que ara, aquele que governa, aquele que instrui, todos nós temos um papel em sentido amplo. Então, todos nós somos missionários no sentido lato, no sentido amplo. E no sentido estrito, na questão 575, Allan Kardec faz uma pergunta muito, muito bem elaborada. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões, propriamente ditas, diz Kardec. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Então, vamos analisar o que Kardec pergunta. Que a missão, ela tem embutido nela um algo além, não uma coisa tão cotidiana igual no sentido lato. E os Espíritos nos respondem, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz seus semelhantes realizarem. Aqui, esquecemos nós agora. Nós já não somos mais missionários. Nesse sentido restrito, não. Mas, diferentemente de um Allan Kardec, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Bill Gates, de uma Mahatma Gandhi, porque eles abrangeram grande multidão. Eles fizeram mudar uma grande quantidade na sociedade. Eles são responsáveis por uma parcela muito grande da sociedade. Então, se no sentido lato nós somos missionários, já no sentido restrito, não. Aí nós temos que voltar com aquela concepção de castigo, porque agora estamos aqui para pagar pecado. Mas, Allan Kardec faz isso. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que, enquanto eu estou no sentido lato, eu realizo, sim, uma missão, mas no sentido mais individual, que abrange menos a sociedade. Já no sentido mais restrito, eu abranjo uma grande parcela dessa sociedade. Então, a diferença está aí no número de pessoas da sociedade que você atinge. e agora a gente vai entrar um pouquinho na questão de provas e expiações. Só que, para a gente entender um pouco melhor didaticamente isso, eu vou recorrer à escala espírita. Allan Kardec, a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, ele começa a elaborar a escala espírita. então, a gente vai resumir rapidamente. Então, ele pega todos os Espíritos e subdivide ele em três grandes ordens. Terceira ordem, os Espíritos impuros. Na segunda ordem, os Espíritos bons. Tomemos cuidado com isso. Espíritos bons. Nós temos que ler isso com o nome de uma classe. Porque eu posso falar assim, fulano é um Espírito bom, ele é uma boa pessoa, mas longe de ser um Espírito constituinte da segunda ordem. Então, eu tenho que ler isso com um sentido próprio, um nome próprio. E, na primeira ordem, os Espíritos perfeitos ou puros. Então, aqui, Allan Kardec faz uma subdivisão dos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, aí ele vai de sabedoria, de benevolência, prudente, de sabedoria, superiores. E, notem que, na primeira ordem, ele não subdivide. Por quê? Porque nos faltaria elementos necessários para poder distinguir um Espírito puro de um outro Espírito puro. Nós não teríamos condições, nós não teríamos elementos para poder designar uma diferença entre um e outro. Por isso que Allan Kardec não coloca subdivisão nessa primeira ordem. Para a gente entender um pouco melhor, provas. Provas, na verdade, resumindo, são experiências vividas em mundos de corpos materiais até antes de eu me tornar um Espírito puro ou perfeito. então qualquer reencarnação que nós tivermos até antes de nós nos tornarmos um Espírito puro ou perfeito vai ser provas. Então vamos ver como Allan Kardec caracteriza isso. Se nós recorremos a um livro de Allan Kardec muito pouco conhecido, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, lá Allan Kardec nos coloca o seguinte, são as vicissitudes da vida corporal, as provas, pelas quais os Espíritos se depuram conforme a maneira porque as suportam. Aqui eu coloquei um paralelo com a questão 132. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então as provas estão aqui. Então toda vez que eu for reencarnar em mundos de corpos materiais, antes de eu ser um Espírito puro perfeito, isso será uma prova. Isso que Kardec coloca nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. ele continua, de acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo a sua imperfeição, o Espírito escolhe por si mesmo, no ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriado ao seu adiantamento e que sofrerá numa nova existência. Então muitos de nós às vezes vemos uma doença em certas pessoas ou uma dificuldade que ela passa, a gente já tem aquele hábito de julgar ela, esse aí está espiando alguma coisa, esse aí foi o elaborador do veneno da cicluta de Sócrates. Não é bem por aí, tomemos muito cuidado, pode ser uma simples prova que ele espírito para poder alavancar algum setor do seu progresso escolheu por ele mesmo para vir. Isso Kardec deixa muito bem claro. Eu tenho um grande exemplo nos evangelhos também de João que é o cego de Siloé. Jesus e seus discípulos passavam e passaram em frente a um cego e os discípulos perguntaram a Jesus mestre quem pecou ele e o seu pai ou seus pais para que ele nascesse cego e Jesus virando o pai disse nem ele nem o seu pai mas ele veio assim para que a ordem de Deus seja cumprida ou seja aquele cego ele não estava espiando nada ele quis adiantar a sua depuração ele quis trabalhar algum setor na sua evolução que ele escolheu para vir cego não para pagar nada mas para servir de instrumento para que Jesus intervisse por ele tanto que Jesus pega ele passa o barro o lodo e manda ele ao tanque de Siloé se lavar e nele quando ele se lava ele volta a enxergar então tomemos muito cuidado essa prova às vezes a gente confunde muito então todo o sofrimento que nós vemos às vezes o cara lá chicoteou Jesus nem sempre é assim e eu vou dar um exemplo muito claro às vezes vamos supor que eu venha eu queira trabalhar um setor meu aonde eu vou nascer numa família abastada financeiramente então eu escolho uma na cidade de Rio Preto uma família que tem muito dinheiro para mim nascer no seio dela para que eu possa desenvolver essa habilidade de poder ajudar os outros vou ajudar o pessoal do Allan Kardec só que aí eu venho nessa família eu herdo uma grande herança muito dinheiro só que aí eu vou crescendo passo minha adolescência vou ficando jovem aí eu começo a experimentar a vida eu vou ver os prazeres que o dinheiro me dá porque o instinto meu material está falando mais alto então eu começo com droga com bebida com sexo desregrado com coisas malucas aí que nós vemos na sociedade e eu esqueço do pessoal do Allan Kardec então eu requisitei uma prova pra mim alavancar um setor que eu achava que estava deficitário só que nessa prova eu não fui bem eu reprovei aí eu tenho uma espia ação o que Kardec coloca pra nós na revista espírita de 1863 o candidato olha a analogia que ele faz o candidato que se apresenta para obter um grau sofre uma prova no meu exemplo eu vim uma família financeiramente muito boa pra poder ajudar o pessoal do Kardec só que ele fracasso eu fracassei é preciso recomeçar um trabalho penoso esse novo trabalho é a punição da negligência levada no primeiro a segunda prova torna-se assim uma expiação por isso que nós falamos que toda expiação deriva de uma prova mas nem toda prova deriva de uma expiação porque na verdade uma expiação ela é consumada a partir do momento que eu escolho uma prova e eu reprovo eu tenho que fazer novamente ela então essa segunda oportunidade que Deus me concede é uma expiação isso tem que ficar muito bem claro pra gente não poder confundir porque todo e qualquer sofrimento nós atrelamos a expiação considerações sobre ela a expiação é a punição nada mais são do que consequências de nossa atitude não é uma imposição não é Deus que está nos castigando um exemplo muito claro eu sou diabético e cardíaco aí eu só como picanha com gordura só bebo bebida alcoólica sou sedentário puro só como doce aí viria aí a minha diabetes sobe tanto que eu não consigo mais controlá-la eu fico até cego isso é castigo de Deus não isso foi uma escolha à toa consequência de nossas atitudes eu não posso então eu tenho que mudar esse foco de castigo isso é uma coisa que eu estou agariando para mim mesmo não é Deus que está castigando eu estou sofrendo as sanções de uma lei eu estou infligindo essa lei lugar de eu cuidar do meu corpo não estou apenas deixando a vida se levar é onde vai se dar mal então isso não é um castigo isso são consequências de nossas atitudes sofrimento é a consequência natural daquilo que eu construí para eu mesmo dentro de mim então olha a mudança do enfoque do castigo eu sou responsável por isso porque se eu não se eu não crer nisso eu vou achar que Deus é um sádico perverso que nos fez imperfeito para nos punir ele nos criou simples e ignorante sabendo que nós teríamos a propensão talvez para o mal ele ia aproveitar disso para nos castigar as leis naturais são perfeitas são imutáveis todo sofrimento deriva de uma transgressão dessa lei então tomemos muito cuidado nós somos responsáveis por nós mesmos nessa questão e aqui para a gente poder fazer um resumo eu tentei colocar assim terceira ordem nós vimos lá da escala espírita os espíritos imperfeitos eles desempenham missões no sentido amplo e também no sentido restrito quanto cientista que nós vemos que na parte intelecto são primordiais só que na parte moral ainda está rastejando assim como nós então eles também tem missões no sentido restrito no sentido amplo todos nós somos só que eles tem provas e expiações provas e expiações são sinônimos de imperfeições de vicissitudes então os espíritos imperfeitos assim como nós né somos dessa ordem na segunda ordem os espíritos bons desempenham missões tanto também no sentido amplo e restrito como prova eles não têm expiações porque eles não têm sentimento do mal por mais que alguma coisa ou ataque ele não deseja mal e é muito simples a gente fazer eu aprendi com um grande professor distinguir um espírito bom do espírito imperfeito quem aqui sente ciúme raiva avareza essas coisas todos esses sentimentos são próprios dos espíritos imperfeitos os que não sentem isso são os espíritos bons espíritos bons na terra são raros são poucos mas desencarnados são muitos os nossos anjos guardiões são no mínimo da segunda ordem então desencarnado todos nós temos um anjo guardião da segunda ordem todos desde o mais imperfeito tem pena que às vezes a gente deixa ele de lado nós não recrutamos ele para nos auxiliar apenas negligenciamos a ajuda dele e se ele não vai te ajudar se você não permitir porque os espíritos bons respeitam as nossas escolhas ele só vai se ligar a nós se nós pedirmos para eles ok e os espíritos puros ou perfeitos né somente missões no sentido restrito aqui nós temos cuidado muito cuidado também quando eu analiso alguns termos de uma ciência assim como a ciência espírita eu tenho que analisar esses termos dentro do contexto dela também porque as palavras inseridas numa ciência elas só ganham significado analisadas dentro do seu contexto aqui é um caso aqui eles não sentem mais provas nem expiações porque Allan Kardec no evangelho segundo espiritismo nos fala o seguinte o que é perfeito não precisa ser provado se ele não tem prova também não tem expiações só que esse perfeito eu não posso ir lá no google ou no dicionário e ver o que significa isso porque o que vai estar no dicionário é diferente do que Kardec nos propõe então eu tenho que analisar essas palavras dentro do contexto dela porque perfeito para Allan Kardec é aquele espírito constituinte da primeira ordem aquele que galgou todos os graus da escala se despojaram de todas as impurezas da matéria tendo a perfeição alcançada já não sentem mais provas nem expiações não estando mais sujeito a reencarnação em corpos perecíveis vive a vida eterna no seio de Deus então perfeito para Allan Kardec é isso diferentemente que nós encontramos no Google ou em algum outro dicionário então para a gente poder resumir melhor para encerrar eu adaptei para nós aqui deixa eu colocar tudo para a gente poder analisar essa parte aqui cinza seria todos nós espíritos todos nós desde Jesus Allan Kardec até eu todos nós só que aí aqui nesse pretinho aqui entre o cinza e o amarelo estão contido as missões no sentido restrito e aí já são poucos já são os espíritos já vêm com uma missão no sentido restrito esse amarelinho são as provas olha lá provas são designados para a primeira para a terceira ordem e para a segunda ordem a segunda ordem também tem provas já esses são as expiações as expiações são da terceira ordem então quando nós falamos em provas expiações em missões sempre Allan Kardec didaticamente vai recorrer a escala espírita para a gente poder ter uma noção mais palpável do que isso significa e para a gente também poder tirar essa concepção de castigo né de sofrimento tanto que no evangelho segundo espiritismo Allan Kardec nos fala o seguinte não se deve crer entretanto que todo sofrimento porque se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta trata-se frequentemente de simples provas escolhida pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento assim a expiação serve sempre de prova mas a prova nem sempre é uma expiação mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa pois aquele que é perfeito não precisa ser provado este Allan Kardec então quando nós nos dirigimos algum sofrimento alguma dificuldade da vida tomemos muito cuidado no julgamento pode ser equivocado então vamos analisar melhor vamos estudar melhor as obras de Kardec para que nós possamos elucidar um pouco mais antes de poder julgar que Jesus o nosso divino Rabi nos abençoe e nos ilumine cada um que ao chegar aos seus lares todos possam estar inundados de bons fluidos muito obrigado